E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Jessé Romiller. Mas não é antes esse negócio, gente? Bom, desculpa aí. Bem-vindo à aula. Vamos falar sobre JSON. Curte aí. Bom, pessoal, obrigado por estar aqui mais uma vez. Hoje nós vamos tratar sobre JSON, um formato aberto para trabalhar os dados que precisam ser transitados entre o front-end e o back-end. É fundamental para desenvolvimento web. Hoje em dia não se fala mais de desenvolvimento web sem o formato JSON. É praticamente impensável, é claro. Ainda existem sistemas legados que transitam esses dados baseados num formato chamado XML, mas é bastante incomum. O JSON ganhou muita força porque ele é uma estrutura de dados muito leve. Então ele faz parte ainda dessa etapa que a gente está tratando dos fundamentos, tá bom? Então hoje é a parte 2 da aula 1 ainda, tá? Semana que vem a gente já deve partir para começar realmente a criação do nosso aplicativo. Mas não tem como a gente não falar desses fundamentos como eu já tinha sinalizado antes para vocês. Tudo bem? Então aproveita a aula. Vou fazer essa mexida aqui de tirar o meu vídeo principal, colocar o PowerPoint, beleza? Então vamos lá. Vocês já devem estar vendo aí o PowerPoint e o meu videozinho aqui embaixo, aqui no cantinho, beleza? Bom, pessoal, então vamos lá. Deixa eu caminhar com o PowerPoint aqui. Beleza. Então o assunto de hoje, JSON. E aí tem um glossário para a gente ver alguns termos aí relevantes para tratar, tá bom? Então vamos lá, pessoal. JSON. Então eu recuperei ali da Wikipedia também um trecho bem interessante. Eu gostei da forma como estava colocado. Está muito bem descrito. Então em computação, JSON, como nós lemos aí esse acrônimo, né? O J-S-O-N aí, se lê JSON, eu já até fiz essa brincadeira. Não é o homem mau lá da faquinha dos filmes de terror da década de 90, tá bom? É um acrônimo, né? Então é uma sigla, digamos assim, para JavaScript Object Notation. Então notação de objeto em JavaScript, tá? Ele é um formato compacto de padrão aberto e independente. Ou seja, ele não está vinculado a uma indústria, ele não tem um fabricante. Ele é um formato aberto. Ele é textual. Vocês vão ver aqui ao longo da nossa aula. De troca de dados simples e rápida entre sistemas. Ele foi especificado por Douglas Crockford em 2000. Olha, 21 anos aí que o JSON já está na área. que utiliza texto legível ao humano, ou seja, nós conseguimos ler. Ele é uma estrutura de dados, vai ficar bem claro daqui a pouco, no formato atributo-valor. Então significa que eu tenho uma estrutura que lembra um campo, tá? E na frente dele, digamos assim, vem a atribuição de valor a ele. A gente já vai falar sobre esse conceito. E ele tem uma natureza, portanto, autodescritiva. Ou seja, qualquer pessoa deve ser capaz de olhar para a estrutura do JSON e conseguir interpretar o dado, a estrutura de dados que está posta ali, tá bom? Então esse é o conceito, fonte Wikipedia. Então vamos falar da sintaxe da estrutura. O que é sintaxe, pessoal? A gente usa muito esse termo, sintaxe, nesse ambiente computacional. O que é sintaxe? É a forma de como está escrito um determinado artigo computacional. Então a sintaxe da estrutura é a estrutura do texto que é composta por determinados segmentos que devem sempre estar presentes ali. É como o nosso português, é como um idioma. O nosso idioma, o português, ele tem uma sintaxe. A nossa frase tem uma forma estruturada. Então isso que é a sintaxe, a estrutura que deve sempre estar presente ali para que faça sentido. Então qual é a sintaxe da estrutura do JSON? Então ele é composto por chaves que é usado para representar uma estrutura complexa. Então o que é uma estrutura complexa? Eu evitei usar um pouco aqui no começo o termo objeto, mas é um termo comum. Vocês devem se afeiçoar com esse termo. A gente vai usar ao longo do nosso curso amplamente esse termo objeto. Então as chaves são utilizadas para representar uma estrutura complexa. Vou dar um exemplo rápido aqui, quando eu falo, por exemplo, cliente. Como que eu identifico um cliente? Por um nome, por um CPF, pelo RG. São os atributos do cliente. Então cliente é uma estrutura complexa. Daqui a pouco vocês vão ver retratados aqui essa estrutura complexa. A gente já vai chegar nele, tá bom? Colchete é usado para representar uma estrutura de lista. Então quando eu quero listar várias estruturas complexas, então eu uso o colchete para agregar essas estruturas complexas. Tá bom? As aspas duplas são utilizadas para representar cadeias de caracteres. E aí afeiçoe-se também a esse termo string. Nós vamos usar bastante também ao longo do nosso curso esse termo string. E é usado para nomear o objeto e campos. Tá bom? Então quando eu quiser usar, por exemplo, Gessé Rovira. Para que Gessé Rovira seja interpretado como uma cadeia de caracteres e que não se confunda com a própria estrutura do JSON, então eu vou usar isso entre aspas duplas. Tá bom? Lembrem-se que não são duas aspas simples juntas, tá pessoal? Quando a gente fala aspas duplas no teclado, é aquelas duas aspas juntas mesmo, tá? Você não vai criar as aspas duplas. Elas já estão criadas aí no seu teclado, tá joia? Muito bem. Então isso é a sintaxe. Olha que simplicidade. É isso, gente. O JSON é formado por essa estrutura de chaves, colchetes e aspas duplas. É tão simples quanto isso, tá? Então vamos lá. Estrutura do JSON, então utilizando. Então vejam que a gente tem aí o nome do objeto. Vejam que eu usei aí entre sinal de menor e maior, significando que isso, quando ele for aplicado o formato JSON, nós vamos substituir esse intervalo aí do nome do objeto por um nome de fato do objeto, ok? Dois pontos e aí, entre aspas de novo, o valor, tá? Então, de novo, dando o exemplo aqui de uma estrutura complexa ali. Nome do objeto, por exemplo, cliente. Dois pontos, o valor desse atributo, né? Desse objeto cliente, tá? E aí eu dou, eu até falo aqui que isso aí é um exemplo de estrutura simples, tá? Embora a gente esteja sempre tratando aqui, né? Eu já sinalizei o conceito de estrutura complexa. Aqui eu quis dar um exemplo de que é um caso mais simples, tá bom? Olha embaixo, o segundo caso ali. Nome da lista. Então aqui eu estou querendo usar a estrutura JSON para representar uma lista. Então eu tenho o nome da lista, dois pontos. Aí olha o colchete ali que eu sinalizei. Abre colchetes. Veja que lá no início, né? Abriu chaves. Aí eu dei o nome da lista. Na sequência, abriu colchete. Aberto o colchete, abriu de novo a chave, porque eu vou representar uma estrutura de objeto. Coloquei ali o nome do campo, dois pontos, o valor, fechei esse objeto, tá? Então isso é uma estrutura simples que compõe uma estrutura de lista, beleza? E aí por fim, ali, dando um outro exemplo, onde eu tenho uma lista composta de uma estrutura complexa. Então veja que eu tenho o nome da lista, abriu o colchete, abriu a chaves, aí eu nomeei essa estrutura, por exemplo, cliente. E aí cliente, ele tem como atributo de valor, olha os dois pontos ali, né? Ele tem como atributo de valor outra estrutura. E aí já utiliza, até como exemplo ali, a nossa estrutura simples, que está um pouco mais acima, tá? Então isso vai, já vou dar um exemplo no próximo slide aqui, como que utiliza esse caso, tá bom? Mas aí para vocês verem um exemplo de estrutura de lista, tá joia, pessoal? Então esse conjunto da estrutura JSON está usando a sintaxe da estrutura, que eu falei há pouco, que são as chaves para representar uma estrutura, o colchete para representar a lista e as aspas duplas, né? Que dão ali o conceito de cadeia de caracteres, beleza? Vamos em frente. Então olhem aqui dois casos, dois exemplos, utilizando então essa estrutura. Então veja que eu abri ali a chave e chamei essa estrutura de cliente. Então aqui eu estou representando um cliente. Veja que cliente ele é um campo, ele é um atributo. Só que ele tem como valor uma segunda estrutura complexa. Eu poderia ali chamar cliente, dois pontos, string, é string, né? Cadeia de caracteres, entre aspas, Gessé Rovira. Eu poderia, tá? Mas aqui eu quis já demonstrar um caso um pouco mais concreto, que a gente utilizaria mais, digamos assim, no dia a dia, tá? Então veja que eu chamei do objeto cliente. Então cliente ali ele é um objeto. E por que ele é um objeto? Porque ele carrega consigo o atributo de valor dele, é uma estrutura complexa, que carregam dois campos. Então esse cliente está sendo representado pelos campos. Nome, que é Gessé Rovira, idade, 38 anos. Ok? Então essa é uma estrutura. Agora veja que eu vou utilizar essa mesma estrutura para compor uma lista de clientes. E aí veja o exemplo dois. Lista de clientes. Eu começo pela estrutura simples, né? Do objeto geral. Clientes, dois pontos, colchete. Olha o colchete ali. Vocês estão visualizando? Olha aqui, ó. Clientes, dois pontos, colchete. Opa, volta aqui. Dois pontos, colchete. E aí eu tenho dois objetos. O primeiro cliente, cujo nome é Gessé Rovira, idade, 38 anos. E aí eu tenho um segundo cliente, cujo nome é Priscila Rovira. Embora ela não tenha 38 anos, acabou ficando aqui na montagem do exemplo. Tá bom? Então tá aí, ó. Duas. Aí eu tenho uma lista. Nessa lista, então, eu tenho dois clientes. Legal, pessoal? Então vamos dar uma olhadinha agora num documento que tem essa mesma estrutura, mas eu apresentando pra vocês ali de uma forma um pouquinho mais dinâmica, navegável. E pra isso, nós vamos utilizar o seguinte. Aqui, como de costume, eu tenho o glossário. Depois vocês podem dar uma paradinha aqui visualizando esse glossário. Eu trato de novo do JSON, da string e do tipo de dado. Assim, pessoal. No caso do tipo de dado, só fazendo uma analogia, uma explicação um pouco mais específica. Aqui, por exemplo, no nosso caso, eu utilizei dois tipos de dados. Veja que Gessé Rovira está entre aspas, que eu já tenho sinalizado aqui. E a aspas, ela reúne, ela agrupa uma cadeia de caracteres. O que é cadeia de caracteres? O J, o E, o S, o S, o E. Então isso tudo é uma coisa só. Gessé Rovira é um termo, é uma cadeia de caracteres. Eu quero que ele seja tratado como uma unidade de caracteres. Então essa cadeia é uma string. E 38, veja que ele não tem aspas. Ou seja, 38 é um tipo de dado numérico. Então Gessé Rovira é uma string, é uma cadeia de caracteres. E 38 já é um tipo de dado numérico. Tudo bem? Isso, com o futuro, a gente vai trabalhar outros tipos de dados. Mas esses dois aqui, a gente já deixa para ir compreendendo isso. Muito bem, então aqui eu trato desses termos. E aqui apresentando dois links externos, que também estará aí na descrição do vídeo. Tá joia, pessoal? Quem não assistiu, no final do vídeo, eu vou deixar aqui, no final desse vídeo, vai estar aqui a nossa primeira parte da aula 1. Assistam, tá pessoal? E não deixem de assistir, para você que está chegando nesse vídeo agora, de repente veio direto para esse, assiste a aula 1. E assistam o nosso roadmap, o primeiro vídeo do canal, onde a gente fala quais são os planos que a gente tem aí para o futuro do canal. Tá bom? Então, inscreva-se, olha pessoal, é muito importante. Se for o caso, dá uma paradinha agora, rápido, um cliquezinho, se inscreve, compartilha, ativa as notificações. Isso nos ajuda, o canal precisa da movimentação de vocês. Nos ajuda nisso, tá bacana? Então, pessoal, a gente vai acessar agora esse primeiro link, jasonviewer.stack.hu. Tá joia? Vamos comigo? Eu vou lá, então, abrir aqui. Primeiro, eu vou mostrar, aqui no nosso documento de texto, as duas estruturas, as mesmas que estão exemplificadas aí no PowerPoint. Então, veja aqui que eu tenho o cliente, que é aquela estrutura, ele é um atributo de valor, ele é um atributo, perdão, mas ele tem como valor uma outra estrutura complexa. Veja ali, ó, Jessé Rovira, idade, 38 anos, tá? Deixa eu dar uma mentidinha aqui, ó, eu vou alterar isso aqui para 30 anos, tá bom? Então, pense que assim, ó, teu aplicativo front-end, quando ele estiver se comunicando lá com o back-end, é essa estrutura de dados que ele vai encaminhar. Na hora que a gente tiver o nosso formulário com os nossos campos, eles vão preencher essa estrutura de dados e é ela que vai ser enviada para o servidor, para que o servidor do back-end, né, assista a primeira aula, para que o back-end trate esse dado e faça aí o que ele tiver que fazer, gravar isso no banco de dados, fazer tratamentos de erros, enfim, tá joia? Então, o nome Jessé Rovira, idade, 30 anos. Vamos ver isso aqui dentro do JSON Viewer? Então, eu vou ativar aqui o Chrome, já estamos aqui no JSON Viewer e observem, pessoal, que tem duas abas aqui, tá? Tem a aba Viewer e a aba Text, tá bom? Então, na aba Text, tá? Deixa eu só puxar aqui para ficar mais frontal com vocês, eu estou com dois monitores. Então, olha só, tem a aba Text. A estrutura do JSON, vocês vão escrever aqui na aba Text. Então, eu vou tirar essa daqui e vou colar aquela que nós trouxemos agora, tá bom? Quando eu faço isso, pessoal, e clico aqui em Viewer, olha só, ele já interpretou o meu JSON. Então, veja que ele fala, ó, você tem aqui um objeto JSON, que é o cliente e que tem dois atributos de valor. Jessé Rovira, idade, 30 anos, tá? Vamos alterar aqui? Eu vou agora falar que eu tenho 38 de novo. Eu venho aqui para o Viewer, ele já interpretou o meu JSON e ele já está mostrando, então, que o nome, o cliente Jessé Rovira, a idade é de 38 anos, tá? Então, vejam que é uma estrutura viva, tá? A qualquer momento que eu altero o JSON, ele já é interpretável nessa estrutura. Bacana? Vejam que não tem colchete, pessoal, ou seja, isso aqui não é uma lista. Ele é um objeto único, tá? Que é o objeto cliente. Agora, nós vamos ver a lista, como que é uma listagem de clientes. Então, eu vou voltar aqui para o nosso Notepad, tá? E vejam que eu vou, então, utilizar essa estrutura, tá bom? Então, vejam aqui, ó, eu começo numa estrutura, um objeto JSON, ele sempre vai começar com as chaves, sempre, tá? Então, clientes, ele é composto aqui, ó, ele tem um atributo de valor que é uma lista. Então, vejam que eu abri o colchete. Dentro desse colchete, pessoal, eu vou ter aqui, ó, o primeiro objeto, que é o cliente, e o segundo objeto. Deixa eu tirar uns espacinhos que tem aqui. Não incomodam, tá? Mas é só para deixar o código bem estruturado. Ó, tá? Então, eu tenho dois clientes aqui, ok? O primeiro cliente e o segundo cliente. Vamos criar um atributo de valor novo aqui, rapidinho, ó. Eu vou criar um atributo chamado ID, dois pontos. Então, ó, criei o campo ID, dois pontos, um vírgula. Ó, então, o ID, ele é do tipo de dados numérico, cujo valor é um, tá bom? E o segundo cliente, eu também vou criar um atributo de valor aqui para ele, ó, ID. Opa, o atributo é string, é representado como se fosse uma string, né, o nome do atributo. E vou dar a ele aqui o ID, dois. Ok? Então, vejam que a minha lista de clientes, ó, o colchete aqui, pessoal, tá? Bastante atenção ao colchete, abriu e fechou, né? O colchete tá aqui, ó, abriu, fechou aqui embaixo. Ele é composto de, eu vou até organizar isso aqui de forma um pouquinho diferente, ó. Eu vou colocar esse colchete aqui, aí eu vou colocar essas duas estruturas aqui um pouco mais para dentro, vou colocar o colchete ali e vou fechar assim, ó, acho que até ficou melhor, tá? Então, ó, vejam que clientes, tá? Ele é um atributo cujo valor é uma estrutura de dados complexa, que é uma lista, tá? Composta de dois clientes. Vê aí, hein? Tá bom? Vamos ver lá no JSON Viewer como é que vai ficar isso aqui. Vou copiar aqui, volto lá para o nosso JSON Viewer, ops, não é esse aqui, é aqui. Volto para o JSON Viewer e colo ele aqui. Olha que legal. Clientes possuem dois clientes aqui, ó. Cliente 1 e cliente 2. Vamos ver aqui no Viewer? Olha, presta atenção, mudou a representação. Ó, tá vendo que ele tá representando clientes agora como se fosse um colchete? O que ele já entendeu? Que clientes é uma lista, ele já interpretou isso. Vamos abrir aqui. Opa, ele tem um cliente de índice 0, índice. Não é o ID, é o 0, é o índice 0, é o primeiro item. Em geral, as listas que a gente vai tratar daqui para frente, quase na sua totalidade, vão ser tratadas como índice 0. Segundo item da lista, índice 1 e assim por diante, ok? Então, índice 0. Olha lá, ele falou, opa, no índice 0 tem um objeto complexo que é o cliente, como nós já sabemos. Quando eu abro o cliente, eu vejo que é o cliente de ID 1, nome Gessé Rovira, idade 38 anos. E aí eu abro o segundo item da lista de clientes, que é o índice 1. Ele também tem uma estrutura complexa que é o cliente, cujos atributos são ID, nome e idade. E agora nós já temos aqui o cliente de ID 2. Ok, pessoal? Isso é o JSON. Nós vamos usar muito. Então, pratiquem, usem aí esse site JSON Viewer para criar a sua estrutura complexa. Coloque aqui nos comentários, dê ideias aí de estruturas complexas, tá? Manda a sua. Se você tentar montar e ela não funcionar, pode escrever nos comentários a estrutura complexa que você criou. Eu avalio para você, para você conseguir evoluir, tá bom? Mas atenha-se ali à sintaxe, crie a sua estrutura complexa e bons estudos, tá joia? Pessoal, não se esqueça, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, manda para os seus amigos, acompanhe as nossas aulas, serão dois vídeos por semana, pelo menos por enquanto. A gente está estudando, já estou conversando com o pessoal, para ver se de repente a gente consegue quebrar um pouquinho e colocar até mais vídeos. Vejam que esse vai ser um tempo bem menor e a ideia é a gente avançar em outros vídeos que não superem muito esse tempo. Então a gente talvez mude um pouquinho de estratégia, mas você vai ser beneficiado. Por quê? Fazendo isso, possivelmente a gente vai ter mais vídeos na semana, tá bom? Então com isso o benefício vai ser de vocês. Os vídeos serão menores, porém com maior quantidade, tá? O que a gente espera não acontecer é perder qualidade. Então nos ajudem a melhorar, comentem, critiquem, mandem para nós os seus feedbacks, a gente está atento e queremos fazer o melhor que a gente puder para vocês. Gente, obrigado por estar conosco aqui mais uma vez, contamos com o seu apoio. Ó, as aulas estão aqui, tá bom? Clica, assiste, não perde nenhuma aula não. Valeu pessoal, bom final de semana e uma boa semana que vem para vocês aí. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.